Uma semana abençoada a todos, vamos seguir juntos mais uma vez aqui no nosso Plantão Alagoas TV.V de Simbora, Simbora! E olha só, o governador Renan Filho reuniu a cúpula da Segurança Pública e a imprensa nessa segunda-feira para apresentar os números positivos referentes ao mês de janeiro. Quem traz as informações agora é o repórter Evandro Amorim, que acompanhou tudo. Evandro, boa tarde, uma semana muito bacana para você, meu querido, e as informações. Pode mandar ver aí. Boa tarde, Lauro, boa tarde a todos. Que assim seja, uma semana abençoada para todos nós. Pois é, Lauro, e a semana começou aí, né, com uma divulgação bem interessante. Uma notícia muito boa, né? Redução no número de homicídios em todo o Estado e aqui também uma redução significativa na capital. O governador Renan Filho esteve aqui na DHPP, Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa, na Delegacia de Homicídios, e fez essa revelação para toda a imprensa, como você mesmo disse. Olha só, o número é significativo, como eu disse. No Estado, no ano passado, foram 162 homicídios. 2018, em janeiro. 2018, 166 homicídios. Em janeiro deste ano, 109 homicídios contabilizados. Uma redução aí de 32,7%. Isso em todo o Estado. O governador apresentou ainda, viu, Lauro, que em Maceió, houve uma redução no seguinte número de homicídios. Em 2018, foram 54 homicídios registrados. Capital, Maceió. Em 2019, janeiro também. A gente está falando sempre do mês de janeiro. 34 homicídios registrados. Uma redução de 37% no número de homicídios na capital. O governador ainda apresentou um dado significativo no que diz respeito ao medo do cidadão. Um assalto a ônibus, né? Em 2017, foram 67 veículos roubados. 2017. Em 2018, isso a gente está falando no mês de janeiro, gente. 2018, 22 ônibus roubados. Em 2019, mês passado, em janeiro, apenas nove roubos. Quando a gente fala apenas, é um número grande? Nove? Sim, é. É alto. Mas o governador espera aí, quase que zerar esse número, atacando, que foi o que ele mesmo disse, intensificando aí o patrulhamento e o policiamento em toda a cidade. Ele anunciou ainda ao governador aqui, nessa exposição de dados, que em breve, muito em breve, irá lançar concursos para aumentar o efetivo. Não só das polícias, como também de peritos, o que vai melhorar muito. Ele disse, viu, que o que fez até agora tem dado certo, mas vai mudar a estratégia para poder melhorar. Ele tem ainda um plano ambicioso, que é tirar a Lagoas da 18ª colocação aí no ranking, no que diz respeito a estado violento, e jogar a Lagoas no menos 10, como ele mesmo se refere. A reunião, a exposição, terminou há pouco mais de meia hora aqui em Bebedouro. E nós vamos falar agora, Lauro, com o representante da DHPP, o doutor Eduardo Mery, porque isso diretamente influencia no trabalho dele, que representa a delegacia de homicídios, não é, doutor? É um número significativo, porque se é uma sobrecarga, o Estado vinha aí com números absurdos, alarmantes, e, de repente, despencou no que diz respeito ao homicídio. Boa tarde. Boa tarde. Realmente é um número significativo. Isso é fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido pela segurança pública. No que se refere à delegacia de homicídios, é a repressão qualificada do crime. Cada vez mais estão sendo esclarecidos os homicídios ocorridos na capital. Cada vez mais homicídios são presos e mantidos na prisão por conta do trabalho de qualidade durante as investigações. O governador disse aqui durante a entrevista, doutor, que todo mundo está trabalhando aí de mãos dadas, as polícias, né? A integração da polícia está sendo muito importante. Com certeza. Existe um trabalho muito conjunto entre a polícia civil, no que se refere também à delegacia de homicídios, e à polícia militar, a gente se comunica sempre, troca informações. Polícia militar, por ter uma capilaridade maior, às vezes tem informações que nós não dispomos, então eles encaminham para a gente. Então, assim, tudo isso contribui, além das operações, claro, para as prisões, tudo isso contribui para a elucidação maior do número de crimes. Anima o delegado e deixa aí toda a corporação, toda a polícia civil e também a militar, né? Falando assim como um todo, com mais gás ao saber que novos concursos serão colocados aí à disposição da população para aumentar todo o efetivo? Claro, até porque a gente sabe que a polícia civil tem um efetivo reduzido, a delegacia de homicídios ainda mantém um efetivo um pouco maior do que a média da polícia civil, no entanto, ainda não é o ideal. E essa divulgação pelo governador do concurso anima bastante aqueles que compõem a delegacia de homicídios e as demais forças, porque sabem que é um reforço que só vem a contribuir e favorecer no combate ao crime. Na presença do governador aqui, na sua casa, na nossa casa, o senhor fez algum pedido em especial? Não, não. Na verdade, a gente só acompanhou a divulgação desses números positivos e a gente ficou muito satisfeito também com a divulgação do governador na manutenção desse incentivo para as polícias, investimento, investimento em estrutura e investimento também em efetivo, que é importante. Eu imaginei que o senhor teria feito algum tipo de pedido, porque quando o chefe vai na casa da gente ou a gente vai na sala do chefe, a gente faz o pedido, doutor? É verdade, mas assim, ele trouxe a ideia de manter esse investimento na polícia civil, que é o que a gente sempre pede, e também do concurso público. Então, hoje, o pleito maior, eu acredito, das forças de segurança é isso, é investimento em infraestrutura e em efetivo. Como ele já veio com essa divulgação, o pedido já não foi mais necessário. Ele já apresentou para nós esse investimento, essa solução. Que bacana. Agora, no que diz respeito ao número de roubos, a baixa do número de roubos a veículos, assaltos a ônibus, né? Uma queda de 63%. A gente sabe que o assalto a ônibus está ligado ao tráfico de drogas e que o tráfico de drogas comanda, muitas vezes, homicídios na cidade. O crime está interligado? É, boa parte deles, sim, tem ligação, outras não. Então, assim, esse é um trabalho desenvolvido também pela polícia civil, polícia militar nesse combate e as demais forças que acompanham a segurança pública. Um trabalho integrado. Obrigado, viu, doutor Eduardo, por essa entrevista. E, assim, o governador realmente saiu daqui confiante e dizendo que irá se reinventar. Se até agora deu certo, daqui para frente ele vai fazer mais e melhor. Foi a promessa dele, não foi? Foi a promessa dele. Lauro, eu volto ao estúdio com você. Beleza, então, Evandro. Tá certo, números importantes que nos deixam até aliviados, sabendo que a violência tem reduzido aqui no nosso Estado. Um trabalho que vem sendo feito dia a dia, as nossas polícias ali, ó, com poucos recursos, mas também com muita coragem, muita vontade de fazer. Assim que se faz. Parabéns aí ao governo do Estado por estar cuidando bem do seu povo, né? Isso é muito bom. E agora, olha só a ousadia. Bandidos arrombaram a escola ali no bairro do Farol duas vezes neste fim de semana, rapaz. Para roubar equipamentos eletrônicos e material usado nas aulas. O Watson Corrêa vai contar para a gente essa história aqui no nosso plantão, Watson. Você vai ver como é que pode, no mesmo dia, no mesmo fim de semana, a escola ser arrombada duas vezes. Vou te contar um negócio. Na tela do plantão, Watson, conta para a gente. Tentativa de arrombamento iniciou por volta das quatro horas da madrugada do último sábado. Veja que o homem utiliza uma barra de concreto para arrombar a porta. Em seguida, o casal consegue ter acesso à escola por um buraco feito na parte inferior da porta. Agora, o homem tenta arrombar a sala da diretoria. São várias tentativas. A mulher chega a ajudar. Cinco minutos depois, conseguem entrar na sala e fazer o arrastão. O casal foge pelo mesmo lugar, levando roubo em caixas de papelão. Fomos para a delegacia, para a central de flagrantes, fizemos um boletim de ocorrência. Hoje, estamos indo também para o sétimo distrito fazer outro boletim de ocorrência, relatando tudo o que foi furtado, toda a situação, para que haja uma investigação. De acordo com a diretora, o mesmo casal voltou a roubar a escola no domingo. Eles arrombaram o portão da cozinha. Veja que ficou retorcido. Muita coisa foi roubada dessa vez. Basicamente, foram materiais eletroeletrônicos, caixa de som, retroprojetores, computadores, notebook, tablets, material desse tipo, dessa natureza e material de limpeza, porque a gente compra em caixas e eles levaram as caixas de material de limpeza também. Seis portas foram roubadas. Uma delas funciona a secretaria da escola. Aqui, a dupla de assaltantes levou computadores com arquivos dos alunos. Um prejuízo enorme. Os alunos que vieram para o primeiro dia de aula depois das férias tiveram que voltar para casa por conta do roubo. Em algumas salas, tudo ficou revirado. Hoje de manhã cedo, o pátio estava cheio, as famílias aí, primeiro dia de aula. Explicamos a situação que a escola estava passando e pedimos para que eles retornassem na quarta-feira, já com aulas normais, porque, por enquanto, nós vamos colocar as coisas em ordem, né? Organizar as salas novamente e consertar as portas, as grades que foram arrancadas, para que a escola tenha segurança. Esta professora que não vamos identificar, ao analisar as imagens, descobriu que o homem que aparece roubando é ex-aluno dela e frequentava a mesma escola. Isso vai ajudar a polícia nas investigações. Um ex-aluno noturno, no noturno, ele estudou aqui em 2017 e desistiu, frequentava 2018 sem estudar à procura de uma ex e depois ele sumiu. Mas que ele era daqui, era. Percepciona? Muito, muito, porque é um patrimônio da gente. Os meus alunos estão sem aula hoje e isso é revoltante, né? Revoltante. O cara foi aluno da escola. Como isso me entristece. Abra a imagem, abra a imagem, deixa a imagem inteira, para a gente ver esse ladrão safado, descarado, sem vergonha. Ele arrebenta ali a chapa de ferro do portão, entra e em seguida vem a ladra, a companheira dele. Repito, ele foi aluno da escola. Imagina a professora que ensinou esse bandido aí, vendo a imagem de um ex-aluno praticando um arrombamento seguido de furto. Imagina como fica o pensamento da professora Anderson. Imagina, cara. Olha lá, a bandida fica ali, observando, vê se vem alguém, se não vem. E aí, entra também na escola e lá fazem um caso. Isso aí, a gente está vendo a secretaria da escola. E agora, os dois bandidos lá. Ah, ladrão! Ladrão safado! Se você conhece, sabe onde eles moram, diz que... Sabe por quê? Porque pode ser que o seu filho estude aí na escola Tavares Bastos, cara. E esse bandido, olha o transtorno, esses bandidos, olha o transtorno. Até quando... Tu chega na escola, Magia, teu filhinho lá, teu filho... Ah, vem estudar. Ah, não vai poder não. Por quê? O primeiro dia de aula hoje seria. Porque dois ladrões safados levaram um monte de coisa da escola. E a gente não tem condição de botar as aulas hoje, só na quarta-feira, funcionando normalmente. Levaram dois dias aí para eles regularizarem a história lá na querida escola Estadual Tigre. Essa escola Tavares Bastos, arrombada duas vezes no mesmo fim de semana. Vamos denunciar esses ladrões aí, esse casal de ladrão. Diz que denuncia em 181, segurança.al.gov.br. Vamos denunciar que é para esse mala safado ir para a cadeia. E essa outra sem vergonha também. Botar esses dois ladrões. São ladrões, olha. Arrombadores, sem futuro. Botar na cadeia, que é lá que eles devem ficar. 181 diz que denuncia, segurança.al.gov.br. Botar esses dois bandidos na cadeia. Aqueles... Escola, meu. Escola, onde esse peste estudou, esse infame estudou. E olha como é que ele paga a educação que teve. Cabra safado, bandido sem vergonha. Tem que ir para a cadeia, para a cadeia. Falar em cadeia, vê só. Estão sendo julgados hoje os irmãos Preto Boiadeiro e Baixinho Boiadeiro, além de Tiago Ferreira dos Santos, conhecido como Pé de Ferro. São acusados de assassinar duas pessoas, entre elas o sargento da Polícia Militar, em 2006. E a Ludmila Calheiros tem informações para a gente agora. Lud, ao vivo. Boa tarde, querida. Que informações você tem para a gente, a respeito do julgamento? Laura, boa tarde para você. Boa tarde a todos de casa que nos acompanham. Olha, Laura, esse julgamento, como você já antecipou, ele acontece 13 anos após o cometimento desse crime que ocorreu em maio de 2006, na cidade de Batalha, vitimando fatalmente o Edivaldo Joaquim de Matos e o Samuel Telmar Bezerra. Uma terceira vítima ficou ferida, mas sobreviveu, é o Telbaldo Cavalcante Lins Neto, e foi justamente ele que começou o dia de júria aqui. O primeiro depoimento foi dessa vítima que sobreviveu. Como você antecipou, três pessoas estão sendo julgadas hoje aqui. Na verdade, esse crime foi cometido por cinco pessoas. Também o Emanuel Messias de Melo Araújo e o José Márcio Cavalcante de Melo, baixinho boiadeiro, que inclusive surpreendeu a todo mundo, né? Ele que era tido como foragido e acabou comparecendo hoje aqui a esse júri. O que é que acontece, Laura? Esse foi um crime de grande repercussão. A segurança aqui no fórum foi reforçada e a expectativa é que esse júri termine por volta da madrugada desta terça-feira. Como eu falei, o baixinho boiadeiro estava foragido da justiça e por isso mesmo a equipe da DEI que está aqui no fórum do Barro Duro acompanhando esse julgamento para ver se prende o baixinho boiadeiro. Tudo vai depender do julgamento que deve terminar realmente durante a madrugada de hoje. Lauro. Portanto, o julgamento, obrigado, Ludi, que vai se alongar ainda um pouco, vai se estender. Os três sendo acusados aí, sendo julgados. 2006, um dos crimes a eles atribuídos lá na cidade de Batalha e a gente acompanhando, em qualquer momento a gente pode inclusive voltar com mais detalhes nessa história para você aqui no nosso Plantão Alagoas. E vê bem, moradores do Pinheiro, daqui a pouquinho vocês vão ver que moradores do Pinheiro se reuniram, fizeram uma corrente de oração, pediram aos céus que ajudem na situação do bairro, pediram também que ajudem lá na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Já, já você vai acompanhar. E o prefeito Rui Palmeira reuniu a imprensa para falar sobre o assunto. O que será, Guiné, que o prefeito tem a dizer a respeito do caso. Você vai ficar sabendo já, já, aqui no nosso Plantão, porque agora a história é preço baixo de verdade. Boa tarde, meu amigo Anderson. Vamos vender barato? Continua a liquidação, portas fechadas? A liquidação foi até sábado, venívio. Mas hoje vai começar uma nova campanha do Feste Verão, Lauro. O Feste Verão vai começar com tudo, com lençol casal. Então me conta a respeito dessa liquidação, Feste Verão. Eu já estou doido para saber, olha só. Vai começar, olha aqui lençol, lençol em pele de pêssego. Era R$24,00, hoje na Nascido vai pagar R$7,99, Lauro. Só R$7,99, olha a belezura da peça, meu amigo. Várias cores, várias estampas, várias cores. Você só vai pagar R$7,99. Eita, agora é o Feste Verão, Nascido, hein? É o Feste Verão, olha aí, amiga. Lindo os lençol, meu irmão, muito bom. R$7,99. Olha aí a mochila, várias cores, feminino, masculino. Aqui está hoje na Nascido, de R$39,99 por apenas R$19,99, Lauro. Só R$19,99, era R$39,00, hein? Agora só vai pagar R$19,99, viu? Que legal, hein? No chile escolar, para carnaval, para todo mundo, para Guiné, para magia, R$19,99, viu? Está valendo, olha o precinho. Essa é a cor preferida dele. Rapaz, Guilherme. R$19,99. Olha só, hein? Olha aí, show de bola, Guilherme. Que legal, Anderson. Liquidificador Britânia. Gente, esse liquidificador diamante, 900 watts, turbo, 4, rotação de velocidade. Lauro, era R$200,00. Hoje, na Nascido, até as 22 horas no Shopping Party, vai pagar apenas R$99,99, Lauro. Sério, cara? Sério. Tem vermelho, tem preto. Só hoje, R$99,99. Um ano de garantia, viu? Um ano, cara? Um ano. Nossa, senhor. 900 watts de potência. Valeu. Fritura até uma pedra, meu amigo, porque isso aqui é turbo, britânia. R$99,99. Eita, maravilha. E atenção agora, atenção, dono de pousada, hotel, motel, gama box, combate, luxo essa daqui, viu, Lauro? Boa, boa. De R$400,00 hoje, na Nascido, vai pagar R$259,99 a vista no débito. Eita, agora pronto. R$259,99, super resistente e até 200 quilos. Essa aqui é uma suporta, Lauro. Essa aguenta, essa aguenta. Essa aí, no Nascido, lá no Shopping Party, no centro do Calçadão, Nascido, mais barato e impossível. Valeu, Lauro. Valeu, Alessão. Um abraço, irmão. Olha o susto, gente. Um grupo de jovens jogava futebol lá no Kaique Guedes de Miranda, em Arapiraca, na manhã dessa segunda-feira. O que é que acontece? Encontraram um homem morto no vestiário. A vítima foi identificada como Márcio José dos Reis Silva, de 40 anos de idade. Ao lado do corpo, a polícia encontrou roupas femininas sujas de sangue. Há uma suspeita de que a vítima tem sido morta pela companheira que foi levada para a delegacia. Que doideira, hein, rapaz? Imagina, você vai bater uma bolinha, quando vai no vestiário, o que é que encontra? Um caba morto lá. E agora a companheira dele, que está sendo apontada como suspeita no crime, ao lado do corpo, roupas femininas sujas de sangue ali. E ela foi conduzida para a delegacia, apontada inicialmente como a principal suspeita desse crime. Olha, um empresário chinês morreu, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de moto que aconteceu lá no tabuleiro, parte alta da capital. E o Fábio Araújo vai contar essa história para a gente. E, Fábio, nossa senhora, olha só. Agora, na tela do plantão, a história é sua, pode contar. Pois é, Lauro, foi um grave acidente que vitimou um empresário de 52 anos aqui na Praça da Amarelinha, região muito conhecida, próximo à Bomba do Gonzaga. No início da tarde, uma colisão de uma moto de baixas cilindradas com uma moto de 300 cilindradas, onde duas pessoas foram feridas e encaminhadas até o Hospital Geral do Estado. Olha o que sobrou da moto do chinês. Empresário conhecido no ramo de alimentos aqui em Maceió, Liang Junwing. Ele é da China, estaria morando no Brasil já há alguns anos e fazia algumas entregas no final de semana aqui para estabelecimentos e residências. Nesse cruzamento, uma colisão. Duas pessoas da moto maior foram encaminhadas, hospitalizadas e ele, infelizmente, o corpo do empresário de 52 anos está aqui no IML, no corpo do Liang Junwing. Cabo, não dá para saber ainda, até porque aquela câmera, segundo informações, não foi passada imagens ou talvez não estaria em funcionamento. Mas o que chegou para os senhores? Fomos acionados por populares informando sobre um grande acidente que tem acontecido próximo à Praça da Amarelinha. Então, fomos até o local e já estavam as vítimas sendo socorridas pelo pessoal do SAMU e do Corpo de Bombeiros, onde os dois jovens que conduziam uma moto XRE de cor vermelha, eles foram conduzindo para o HGE e o empresário, conhecido como Yang, esse daí veio a óbito aqui no momento do acidente. Sem capacete, provavelmente? Possivelmente, estava sem capacete e recebeu todo o impacto na parte frontal e veio a óbito no local. Inclusive, ele estaria fazendo entrega de comidas, aquelas comidas chinesas, está aqui o compartimento onde é colocado as comidas, onde ele faz entrega. E como é que está a situação dessas duas pessoas da moto da XRE? Saíram em estado grave? Chegou isso para os senhores? Eles saíram com lesões aparentes, lesões, arranhões no rosto, braço e pernas, mas aparentemente não era tão grave, não. A única vítima grave foi o empresário que veio a óbito. A gente tem, inclusive, o nome dos dois, né, que já foram hospitalizados. Quem seriam? O João? João Vitor Rocha da Silva e Vitor Lins Barbosa. Barbosa, 21 anos. Positivo. 20 e 21 anos. O João Vitor tem 20 anos e o Vitor Lins, 21 anos. Certo. A outra motocicleta já foi recolhida, já foi tirada aqui do local. Positivo. Feito todos os procedimentos, orientado pelo pessoal da SMTT. O pai do proprietário da moto foi e levou a moto até a sua residência. A área foi isolada. Agora, há uma informação que chegou para a gente, Lauro, que parece que a câmera, ela só está posicionada para um outro lado. Ela não pegou essa região aonde aconteceu o acidente, o que poderia ajudar e muito nas investigações para poder apontar o causador do acidente. Se bem que, nesse momento, é o que menos importa, principalmente para a família desse chinês, que acabou tendo morte imediata. Ele fazia entrega nessa última tarde de domingo e aqui foi atingido. Segundo informações, o pessoal da moto vinha no outro sentido e acabou atingindo ele em cheio, deixando essa motinha de baixa cilindrada completamente destruída. Está aí o corpo do empresário de 52 anos sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal e as duas pessoas que devem receber alta nos próximos dias depois desse impacto fortíssimo que aconteceu em um trecho muito conhecido que é a Praça da Amarelinha, onde vocês acompanham aí a equipe do Instituto do IC fazendo a perícia aqui no local. Olha só ali o fotógrafo pedindo para o rapaz sair e essa é a cena triste de uma pessoa que estaria trabalhando, que vem da China para o Brasil, especificamente para Maceió, para realizar os seus trabalhos, enfim, para poder tocar a vida aí e terminar dessa maneira trágica. Inclusive ainda há várias marmitex, vários recipientes de comida aí dentro dessa mochila de isopor térmica, aonde ficou tudo completamente destruído nesse local, no cruzamento aqui da Firmo Corrêa de Araújo com a João Calheiros, conhecido aqui próximo à Rua São Paulo, na verdade a Praça da Amarelinha mais conhecida aqui na área do Tabuleiro do Martins. Lamentável, Fábio, para a família do empresário, mandamos aqui os nossos sentimentos, gente do céu, que pancada, que acidente fortíssimo, a moto ali ficou totalmente destruída, o pneu dianteiro lá com a roda retorcida, enfim, um acidente gravíssimo, olha só, vê só como ficou a moto, olha para isso aqui, meu Deus de misericórdia. Mais uma vez, os sentimentos para a família. Você está acompanhando o Plantão Alagoas através da nossa página oficial do Facebook? Vai lá, deixa seu comentário, pega essa página, compartilha com os teus amigos, TV Ponta Verde SBT. Já, já eu vou aí conversar com você, vai lá, ó, Lauro, a situação é assim, isso, é isso, tá, beleza, a gente vai já conversar, né, Magia? Aproveita, compartilha com os teus amigos, TV Ponta Verde SBT. Daqui a pouquinho, Guiné, a gente mostra que a nossa equipe registrou um flagrante no trânsito. Dá só um trechinho para as pessoas entenderem do que se trata. Como é que esse ônibus passou na BR-316 e ninguém parou, nem a PRF, nem ninguém da polícia, o carro está andando de lado, parece que ele está deslizando no gelo. Isso numa ladeira, numa curva é um perigo, esse carro pode capotar. É como se o caba, imagina, Guiné, vai todo mundo aqui, numa reta só, passa o símbolo, e o caba vem assim, ó, o outro caba, é o ônibus, ele vai, né, ocupando ali quase as duas faixas da pista, metade de um lado para o outro, menino, vem do lado do Pilar, do Pilar, nesse rojãozinho, e à noite, e à noite, olha como estava o ônibus. Lotadaço. Já, já, a história completa aqui para você, na tela do nosso plantão Alagoas. E veja só, um jovem, conhecido como Gordinho, foi assassinado em uma praça no bairro do Farol. O corpo foi encontrado pela esposa da vítima, e o Fábio tem agora os detalhes para a gente. Fábio Aronjo, na tela do plantão, a história é sua, conta para a gente. Pois é, Laura, esse crime aconteceu aqui na Praça do Bolão, região que... vem da Íris Alagoense até a leste-oeste. A Praça do Bolão está em reformas, residências, várias pessoas, final de semana, observando, conversando um com o outro, tomando uma cervejinha, um grupinho de um lado, um grupinho do outro. Eis que acontece aqui um assassinato na frente de todo mundo. Só que, obviamente, ninguém, nesse momento, quer passar maiores informações, não só para a nossa equipe de reportagem, como o pessoal da Polícia Militar, que está tentando levantar informações a respeito da morte do Gordinho, que morreu em Praça Pública, Thomas Aleph Lacerda de Oliveira, 25 anos. O que levantamos aqui no local é o seguinte, o Thomas Aleph, o vulgo gordinho, cumpriu presídio, segundo informações, por assalto. Passou aproximadamente um ano e dez meses, dois anos, foi colocado em liberdade há cerca de três meses. Há um mês, em média, estaria morando em uma das casas que fica aqui próximo a essa praça. A esposa com um garotinho e ainda gestante, depois de que ouviu os estampidos, as informações que chegaram para a casa dela, de que alguém teria sido baleado. Ela anotou que o marido estava demorando a chegar em casa, então a esposa veio ver o que aconteceu e se deparou com esse corpo. Com o corpo do marido, com o corpo do gordinho, crivado a balas. Foram cerca de seis tiros. Segundo informações, tiros de revólver. Um jovem, magro, descarregou a arma no gordinho e depois tomou o destino da leste-oeste. Não se sabe se ali ao fundo teria um carro para dar apoio para esse jovem. Só que antes disso, o criminoso estava sentado em um desses bancos aqui na praça. Ele ficou aguardando o gordinho chegar na praça, cerca de 10 a 15 minutos. Quando o gordinho se aproximou, ele sacou o revólver e meteu bala. E depois sumiu aqui do local. A família esteve aqui, preferiu não gravar entrevista, quase que não passa nenhum tipo de informação. Prefere ser intimados pela polícia judiciária, a polícia civil que vai investigar esse caso, para poder passar informações. Mas o que se sabe é que apesar do crime que o gordinho cometeu lá no passado, nesses últimos três meses em liberdade, ele estaria à procura de um emprego. E ele sempre mandava mensagens para um irmão que trabalha em uma loja aqui na cidade, pedindo, Irmão, me ajuda, eu estou precisando trabalhar, eu não aguento mais ficar sem dinheiro. Eu errei lá atrás, mas eu quero trabalhar. O que você puder fazer para mim vai ser de bom grado, vai me ajudar. Informações passadas por uma pessoa bem próxima à família. E isso era uma frequência. Inclusive o gordinho estava distribuindo currículos aqui na capital, tentando trabalhar, em busca de um emprego. Até porque a sua companheira estaria gestante, prestes a ganhar neném. E o gordinho desesperado, sem conseguir trabalho, ainda chegou a falar para um dos irmãos que as pessoas que ligavam para ele, que se aproximavam dele, era apenas para chamar para um mau caminho, para supostamente meter bronca, coisa que ele não queria mais. Mas algo deu errado lá atrás, que a cobrança veio aqui na frente. E olha só o resultado. Infelizmente, o Thomas Aloffe Lacerda de Oliveira, de 25 anos, não vai mais trabalhar. Ele foi assassinado já no início desse ano, em praça pública, na Praça do Bolão, local de extremo movimento. Agora cabe à polícia judiciária a fazer todos os levantamentos para poder chegar até esses criminosos, vírgula. Um criminoso, segundo informações colhidas aqui no local. Que depois dos tiros, colocou o ferro na cintura e caminhou normalmente, calmamente, como se nada tivesse acontecido, supostamente, em um carro que estivesse dando apoio para esse rapaz. Mas, se você tem alguma informação, morador aqui do Bolão, possa ligar agora. 181, passar detalhes a respeito deste assassinato. Paulo. Fabio, para a família aí, do rapaz, eu mando os sentimentos. Todos nós que fazemos aqui o nosso plantão Alagoas, não é fácil para a família, nesse instante, que está ainda em lágrimas, em luto, perder um parente dessa natureza. O Gordinho cometeu um crime, pagou cadeia, estava tentando se regenerar, se recuperar, tanto que dispensava as ajudas que chegavam para ele. Ah, Gordinho, vamos ali fazer uma parada. Ele está falando, meu irmão, fica na tua. Pediu ajuda aos parentes, aos familiares, ao irmão. Mas, não deu tempo dessa ajuda chegar. Não sei se o crime tem relação, tem ligação com o passado dele. Se tem, vai aquela velha máxima, não é, ou magia, um ditado popular que diz que a vingança é um prato que se come frio. Tem gente que espera um, dois, três, dez anos e comete a tal da vingança. Não sei se é isso, não sei se foi esse o caso, mas lamento pela morte. A gente nunca gosta, né, de dar uma notícia de um assassinato. Infelizmente, para a família, repito, mando os sentimentos. Todos nós fazemos aqui o nosso plantão Alagoas. Mas, o cara, muitas vezes, sai do crime. Mas o crime não deixa a pessoa, né. Aí, vem as contas sendo cobradas, com um certo atraso ou não, mas elas costumam ser cobradas, lamentavelmente, lamentável. Olha, daqui a pouquinho você vai ver que moradores do Pinheiro fizeram uma corrente de oração, tanto pelas vítimas da tragédia que aconteceu em Brumadinho, como também, óbvio, pela situação que esses moradores enfrentam lá no seu bairro. Vamos ver, me dá um pedacinho, Dani. É uma corrente humana, todos de preto, não só por esse gravíssimo problema, ainda sem solução, mas também em homenagem às vítimas de Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Já, já, você vai ver a história completa aqui, na tela do nosso plantão Alagoas, porque agora é hora de tomar um cafezinho. Eita, meu amigo Guiné! O café que você quer estar aqui é seu Zé. Você quer um café 100% arábico, mais forte, mais gostoso, rende muito mais? Olha o seu café aqui. Café seu Zé. Esse traz o selo de garantia na embalagem. Vai por mim. Esse é o café. Todo mundo está aprovando e aprovando. Ô, Lauro, eu moro em Palmeira dos Índios. O que é que eu faço para experimentar, para comprar o café seu Zé? Você vai lá no supermercado Bela Vista. Está resolvido. Lauro, em Flecheiras, como é que eu faço? Aí você procura lá no supermercado São João. Eita, Lauro! E em Joaquim Gomes. Facinho. Vai lá no supermercado favorito. É assim que você encontra o seu café preferido, o café seu Zé. Ô, Lauro, no meu supermercado eu ainda não tenho. Como é que eu faço? Está aí o número. Está aí os contatos. Liga. Pede agora mesmo para você também ter na sua casa, no seu negócio, no seu comércio, o café seu Zé. Café seu Zé. Genuinamente alagoando. Eu vou te contar o negócio. Quem provou, aprovou e levou. Prove você também. Você vai gostar. Café seu Zé. Vou te contar um negócio. Viu, Guilherme? Esse é o café que o Lauro quer. Hum! Delicioso. Quer café? Leve seu Zé. Presta bem atenção agora nessa história. Um cidadão teve a motocicleta furtada na porta da empresa onde trabalha. Depois descobriu que a moto estava sendo vendida, sabe onde, né? Na internet. Na internet. A vítima marcou um encontro com o assaltante fingindo interesse. Olha, rapaz, eu gostei da máquina. É uma moto bonita. Ah, eu quero comprar. Como é que eu faço? Aí você vai ver como a história terminou. Agora com a reportagem de Ludmilla Calheiros. Ludmilla, na tela do plantão, a história é sua. Conta pra gente. Esta moto foi apreendida pela polícia. O veículo havia sido furtado. Essa moto foi furtada no Salvador Lira, ali no Alma Viva. O crime foi solucionado de uma forma inusitada. E o caso foi parar na central de flagrantes. Segundo o sargento Jefferson, que atendeu a ocorrência, foi o próprio dono do veículo que o localizou. A moto já estava sendo vendida pela internet. Ele pegou essa moto de outra pessoa, que ele disse que não sabe quem foi, e tentou repassar de novo a moto, entendeu? Porque a moto estava sem documento. E o dono da moto reconheceu a moto pelo LX, né? E marcou um encontro com ele no atacadão. Foi quando acionou a polícia e a gente deu flagrante lá. Após marcar o encontro fingindo querer comprar a própria motocicleta que havia sido furtada, proprietário e menor apreendido, foram ouvidos pelo delegado plantonista. Mas como a suspeita era de receptação, o sargento não sabia se o menor poderia ser liberado. Está sendo feitos os procedimentos aí na central, mas eu acredito que vai ser liberado. Pois é, sargento Jefferson, provavelmente o caba foi liberado, já está em casa, olhando aqui para a cara da gente, né? E zombando, tirando onda da nossa casa. Ei, Lauro, bestalhado, já estou em casa, menina. Ô, Magia, tu acredita na história? Não, eu estou só repassando, eu apanhei a moto. Aí você pega uma moto dessa, não tem documento? Não tem nada? Não, vou revender. E a Luciana, Ah, pá, vou te contar um negócio. Eu sou besta, burro e doido, só não sou os três ao mesmo tempo. Só não dá para ser os três ao mesmo tempo. E você? E você? O que que você é, hein? Dá para ser os três ao mesmo tempo? Vem para cá, vamos para a nossa live, vamos para a nossa fanpage, que será que o nosso povão está dizendo hoje. Nossos telespectadores, nossas telespectadoras. Olha a Verônica Oliveira, boa tarde, Lauro, boa tarde, querida. Léo Jéssica, dá um alô aí, Léo do Benedito Bentes, Francisca Cardeal, boa tarde. Aqui no Conjunto Antônio Lins, te assisto, obrigado. Sheila Viviane, boa tarde. Dayane Thiago Rocha, boa tarde, Lauro. Joselene Cardoso, boa tarde. O Helder Santos também, dando boa tarde aqui. A Márcia Pinheiro dizendo o seguinte, ó. Essa é Marinette, está desaparecida aqui em Márcia. Quem souber de alguma informação, entre em contato comigo, por favor. Nós estamos desesperados, sem notícia dela, já vou logo avisando. Márcia Pinheiro, Dani, pessoal das nossas redes sociais, vamos tentar chegar. Ah, que bom! Abre bem a imagem agora, então. Gostei, obrigado, gente, pela atitude. Ó, pessoal, a Marinette, tá? Marinette Apolinário, ela está desaparecida. A família informa, ela tem problemas mentais. Fugiu do Hospital Portugal Romalho, tá? Neste domingo, dia 3, pela manhã. Quem tiver informações sobre a localização dela, por favor, avisa, a família está muito preocupada. Coloca o nome da nossa produção, Dani. Vê bem, ó, o rosto dela, né? Vê bem, né? Ou da família mesmo, Dani? Pode ser? Então tá, pronto. Então tá aí, ó. Os telefones da família. 9, 8, 7, 4, 5, 5, 8, 18, 9, 9, 8, 23, 26, 17. É isso mesmo? Pronto, gente, vamos ajudar. A moça, ela fugiu do Portugal Romalho nesse domingo. A família tá toda desesperada. Agora, deixa eu pedir um favor, encarecidamente. Só ligue se você tiver alguma informação importante pra dar. Não vá passar trote. Vocês não têm ideia do quanto é doloroso você ter uma pessoa desaparecida na família e alguém telefonar passando trote, dando uma pista errada. É muito, muito difícil. Então só vamos passar, se for, pra ajudar, tá? O Aloysio Félix. Aloysio, muito fino, ele tá reclamando aqui de alguma coisa. O que que foi, Aloysio? Não deu pra ver direitinho o que que é não, irmão. Vamos ver. A Simone Marques Ferreira. Lauro, manda aí um abraço pra Maria dos Prazeres em Itaporanga, Sergipe. Eita, Simone! Eita, Mar, tá lá, hein? A Maria dos Prazeres, lá em Itaporanga. Seria a tia Prazerinha? Tô achando que é, viu, Simone? A tia Prazerinha, lá no Aracajum, Vé de Guerra. Lá no Sergipe, Vé de Guerra. Lidiane Fidelis tá por aqui. Carla, boa tarde, boa tarde, querida. Helder Santos, lamentável. Wellington Cavalcante, boa tarde, Lauro. André Tenório, manda um alô pra Quebrangulo, Lauro. Quebrangulo, terra da Dona Anitta. Muito bom. Nielma Castro Duarte, boa tarde, Lauro. Boa tarde. Alice Oliveira, boa tarde. E o Ricardinho Leão por aqui. Lauro, rapaz, boa tarde. Isso não é um ônibus, é um caranguejo-sá. Caranguejo-sá, caranguejo-sá. Eita, menina, já já você vai ver a história do caranguejo-sá rodando nas peixas. Valeu, Ricardinho. Já já a gente volta a conversar com você que está aí no nosso plantão acompanhando tudo pela internet através do nosso Facebook. Vai, compartilha também com os teus amigos essa página. TV Ponta Verde SBT. moradores do Pinheiro fizeram uma corrente de oração pela situação que eles vêm enfrentando e também pela tragédia lá de Brumadinho. O Fábio Araújo esteve no local e mostra pra gente agora como é que foi. Fábio, na tela do plantão, a história é sua. Conta pra gente. Noite e domingo, a nossa equipe vem até o bairro do Pinheiro mais uma vez aqui na Praça Menino Jesus de Praga. É uma corrente humana, todos de preto, não só por esse gravíssimo problema ainda sem solução, mas também homenagem às vítimas de Brumadinho no estado de Minas Gerais. Eu vou conversar aqui com a Fernanda Valéria, ela que é moradora aproximadamente 40 anos no bairro do Pinheiro. Fernanda, o que de fato passaram pra vocês do que está acontecendo no bairro do Pinheiro? Qual o grau de sintonia que vocês têm com a Defesa Civil pra te dar uma resposta, um laudo detalhado do que está acontecendo no bairro? Na verdade, esse laudo não existe, a informação que a gente tem é que ele está sendo construído. Eu, a minha avaliação é que existe muito terror. As pessoas estão entregues à própria sorte, eu acredito assim que não está tendo critério. Na minha casa, por exemplo, eu sou uma ilha, eu tenho uma área vermelha atrás da minha, eu tenho uma área laranja em frente e a minha área é branca. E eu sei que, assim como a minha casa, outras casas também já foram afetadas, não nos níveis dessas casas, mas assim, elas estão em branco. O que justifica? Quer dizer que, se houver uma necessidade, a minha casa vai ficar com uma ilha, uma área segura? Essas questões, a gente não tem resposta e isso incomoda e preocupa muito. Com as chuvas que aconteceram nos últimos dias, isso aumentou a tensão, a preocupação de vocês ou vocês não estão associando uma coisa com a outra? É assim, é domínio, o desespero é geral, porque assim, aqui no bairro, ninguém, todo mundo achava que chuva era bom, hoje a gente ora para que chuva não chegue. Segunda-feira, depois de duas horas da manhã, foi um terror total, ninguém dormiu mais, ninguém dormiu mais, porque houve os trovões, houve as inundações no bairro e assim, teve áreas que também ficam sem energia, então as pessoas ficavam, graças a Deus, que a gente tinha os grupos de zap, que era onde a gente tinha informação, a gente só teve uma informação real do que estava acontecendo às cinco e meia da manhã, foi quando a defesa civil colocou num dos grupos que a gente tem acesso a informação do que estava acontecendo, até então, só desespero. Por outro lado, então, não tem uma equipe de prontidão 24 horas para poder passar informações para vocês. E é uma falta, é uma solicitação que a gente vai fazendo há muito tempo, que deveria ter, usar uma área, de repente essa área aqui que é muito movimentada no bairro, põe um ponto de apoio em que a própria população vem e tire dúvida, porque as dúvidas estão sendo tiradas entre os moradores, pelos grupos que o movimento e a CES montou, porque a gente, quando a gente procura a defesa civil, é muito difícil, sabe? As pessoas estão tendo que ir lá, a gente agora vai ter que fazer requerimento, porque assim, é tudo de boca. A gente quer isso formalizado, a gente quer tirar dúvida e a gente não tem. Bom, não é só a Fernanda que passou essa informação, mas alguns moradores aqui, quer dizer, a defesa civil itinerante poderia se instalar aqui no bairro do Pinheiro para ficar equipes 24 horas monitorando de prontidão e tirar dúvida dos moradores, quer dizer, você que já mora aqui há aproximadamente 40 anos, vê o bairro de certa forma se esvaziando, tem prédios aqui, pessoas que pagaram ao longo de anos e anos de trabalho, se desfizeram do que tinha no passado para investir no bairro do Pinheiro e hoje está todo mundo nessa situação, quer dizer, praticamente o bairro está sendo evacuado, já começou a ser evacuado? Evacuado e assim, evacuado, a orientação é, se eu fosse você saia, isso é coisa que se diga, não é tão simples assim, as pessoas não têm condições, quando você sai, você tem que deixar tudo para trás, você deixa a sua história, você deixa o seu sossego, ninguém dorme mais e até o mil reais, o primeiro grupo que começou a receber essa semana, só foram 80, nós somos 21 mil moradores, e aí? Eu também escutei da Defesa Civil que não vai, que tem verba, então vamos facilitar o acesso, vamos criar fluxo, isso não existe, as pessoas são jogadas de um lado para o outro e assim, muita burocratização, deveria ser mais simples, não só chegar a dizer saia, mas facilitar a vida das pessoas, nós temos idosos que vivem só e que assim, qual a retaguarda para essas pessoas? O que você espera para essa próxima reunião que acontece no início da semana? Você acha que vem algo satisfatório para vocês que moram aqui na região? Eu sou da fé, eu vou continuar crendo, mas eu sei também que assim, as coisas precisam ser mais rápidas, sabe? Isso é gritante, porque o movimento que está acontecendo no bairro de ver as nossas casas rachando um pouco mais, o que está acontecendo de fora da gestão do problema não está acompanhando, entendeu? Fernando, obrigado aqui pelas informações, enfim, está aqui ó, carro de som, vários e vários moradores nessa última noite de domingo que saíram das suas casas, os poucos que ainda estão aqui na região do Pinheiro para poder acompanhar e saber de perto alguma posição que venha ao longo dessa semana. A bronca dos moradores é muito grande, todos passam falta de sintonia com a prefeitura, com a defesa civil e principalmente a rapidez da informação e a reivindicação que é gritante, uma defesa civil itinerante no bairro do Pinheiro para poder dar pelo menos um pouco de tranquilidade para os que ainda moram nessa região. Laura. Sabe por que os moradores pedem isso, Fábio? Porque começou a complicar a situação por lá. Acabo de receber a informação de que agora há pouco teve um assalto lá, um roubo, um cara de arma e punho, plena luz do dia, agora, no comecinho da tarde, praticou um roubo ali na rua do Colégio Santa Amélia, da Escola Santa Amélia. Então, está todo mundo assustado. E a tendência, sem segurança no bairro, o que que é? É que isso aumente. Já estava sendo... Eu disse, vai acontecer, minha gente. Não tem segurança. A Guarda Civil Municipal, vez ou outra, passa por lá, vez ou outra. Mas não está dando conta de conter a onda, não. E já começou. Então, acaba de ter um assalto lá na rua da Escola Santa Amélia. Todos os moradores assustados, todo mundo com medo. e a gente pede em nome dos moradores do Pinheiro que a Prefeitura intensifique a colocação da ronda do pessoal da Guarda Civil, que se estabeleça outros pontos para a Guarda Civil. E... Ali tem vários quartéis próximos. Vários. O quarto é do lado do Pinheiro ali. Do lado. Então, pedir também ao governo estadual que intensifique rondas no local, que se coloque uma viatura ali em ponto fixo lá na... Ou na Praça Menino de Jujo de Praga, na Arnão de Melo, lá na Igreja Menino de Jujo de Praga. Nas proximidades. O pessoal precisa dar segurança no bairro, né, ronda, exatamente, motorizada, motocicleta. É necessário. Mas é necessário. Ah, Lauro, você está com sensacionalismo? Você... Não, não estou, não. Eu estou alertando. O bairro está ficando deserto. O local está ficando inabitado. Ou seja, as poucas pessoas que lá estão agora passam por esse outro problema, o problema da falta de segurança. Se não se intensificar rondas ali no local, vocês vão ver só o que vai acontecer. Vocês vão ver só o que vai acontecer. Ouça o que eu estou dizendo. Ali, o corpo de um pescador foi resgatado pela guarnição do Falcão 05 do grupamento aéreo do Corpo de Bombeiros. O homem desapareceu após mergulhar na Lagoa Mundau, lá no município do Pilar. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. Segundo informações e testemunhas, o homem pescava em uma área de pouca profundidade e após mergulhar não retornou. populares acionaram os bombeiros para realizar o resgate da vítima. O corpo do pescador foi encontrado por volta das 13 horas e 30 minutos deste domingo. Lamentável para a família, a gente manda os sentimentos. Caramba, rapaz, o cara numa área de pouca profundidade e mesmo assim não voltou à superfície depois de ter mergulhado. Olha que lamentável. e aí o pessoal do Corpo de Bombeiros fazendo o resgate para a família mais uma vez e os sentimentos de todos nós que fazemos aqui o nosso plantão Alagoas. Lamentável. Agora vem para cá que eu quero te dar um recado. Presta atenção no que eu vou te falar, hein? Olha, gente, é a estação do preço baixo no açaí Atacadista. Sim, o açaí é o ponto certo para você encontrar a maior variedade pelos menores preços. São produtos da estação e as melhores marcas, incluindo aí uma seção completa de hortifruti com tudo sempre fresquinho. no açaí de Arapiraca ou no açaí de Maceió você compra mais, paga menos e com facilidade, pois o açaí aceita diversos cartões de débito e de crédito. Tudo isso, claro, sem falar nas ofertas imperdíveis para dar um refresco no seu bolso. Vá agora mesmo aproveitar a estação do preço baixo no açaí e consulte os endereços e ofertas no site açaí.com.br. Açaí Atacadista! Vou falar de mudança de trânsito no bairro do Farol. Quem vai dar as orientações é ele, o nosso repórter Evandro Amorim. Como é que vai ser isso, Evandro? Onde e a partir de quando já essas mudanças? É, mudança de trânsito para facilitar nessa volta às aulas aí o que se pensou? Transformar aqui a rua Alcebia Desvalente em mão única a partir de hoje. Melhorou um pouco? Vamos saber aqui com o agente Oliveira. Boa tarde. As pessoas ainda não sabem da mudança do trânsito, né? O que está complicando um pouquinho mais atrás, não é? É, como a mudança aconteceu hoje, teve perenda educativa, que foi na semana passada, mas, como é tudo novo para a população, causa um pouco de congestionamento, né? Que a pessoa não está sabendo por onde transitar ainda e essa mudança aconteceu para melhorar o fluxo aqui no local, né? Que agora essa via é sentido único, a rua Alcebia Desvalente. Qual é a opção daquela pessoa que trafegava por aqui em mão dupla? É, a opção é você vir pela Avenida Fazenda de Lima e entrar na rua ali próximo a Centenário e como essa rua é mão única, sempre procurar as transversais para ter saída. A gente está aqui na Alcebia Desvalente, esquina com a Alexandre Nobre e aquela outra rua ali de trás que está com trânsito bem complicado porque tem uma escola, não é isso? É, hoje aconteceu um dia típico, período de volta às aulas, né? E o pessoal não está acostumado com essa mudança, por isso está causando inconstitucional, mas já tem outras viaturas lá que já estão orientando os condutores aonde vão entrar, aonde vão sair para que possa melhorar esse fluxo aqui do local. A gente está vendo aí o pessoal com esses cones, o Mariano está mostrando aí o trânsito vindo aí da Alexandre Nobre, o pessoal está, né, tendo que virar aqui à direita, repito, Alcebia desvalente, tornou-se, portanto, mão única. Aqui a sinalização dos cones e o pessoal que está vindo lá de trás. Aqui o fluxo tranquilo, o fluxo está indo, lá atrás, como eu disse, um pouquinho de paciência porque as pessoas não sabem ainda e quem vai virar na rua da escola, que é um quarteirão daqui, está ainda tendo dúvidas. O que será feito para melhorar isso? É, já tem viaturas no local informando aos condutores, né? A gente também está nesse período educativo de informar qual é a melhor rua para você entrar, para você sair. E assim, com o passar dos dias isso aí vai melhorando porque as pessoas vão aprendendo realmente a transitar no local, como mudou o fluxo, né? É tudo novo para o pessoal que já transitava aqui há certo tempo, né? Muito obrigado, Oliveira, pelas informações. E é isso aí, se você vai pegar aqui a Alcebia desvalente, atenção, ela agora é mão única. Sentido? Sentido, é, sentido agora marista. O único sentido dela é esse aqui, ó, esse sentido aqui é o único sentido, sentido Unimed. Muito obrigado pelas informações, é isso aí, Lauro, eu volto ao estúdio com você. Portanto, está valendo, Evandro, é no sentido ali de quem vai para o marista, para a Unimed, não pode mais fazer a lei mão dupla, é sentido único, portanto, é Praça do Centenário, Escola Marista, Unimed, por ali vai, então está certo, agora a gente já sabe direitinho onde é, já sabe onde fica, pronto, muito bem, a Alcebia diz, Valente, Sentido Único, aí você já sabe, ali assim de colégio, muito, escola, escola do outro, estava ali complicado mesmo, portanto, agora, Alcebia diz, Valente, mão única, Sentido Único. Olha, uma gestante foi pega em flagrante, tentando entrar no sistema prisional de Maceió com drogas, mas eu vou dizer um negócio, ou é muito medo, muita pressão em cima dessas mulheres, ou elas são muito trouxas, cara, para fazer um negócio desse, e vou dizer a você, dessa vez, uma grande quantidade de maconha estava dentro da marmita que ela levava para o almoço do marido, Fábio Araújo, na tela do plantão, conta essa história para a gente, vai. Final de semana chega, e principalmente no domingo, todo mundo sabe que é dia de visitação no sistema penitenciário, a esposa, o pai, o filho, o irmão, quer ver aquela pessoa que cometeu um delito, um crime, e que está cumprindo pena no sistema, só que essas pessoas parecem que vão além da conta. Uma mulher, Rosenilda do Santo Silva, gestante, já tem um filho com um detento, resolveu levar esta marmitinha de almoço, a comida caseira, mas quando os agentes penitenciários, olharam, mexeram aqui, futucaram ali, e no finalzinho desse feijão tropeiro com esse arroz e um bifezinho, tinha também a maconha, e diga-se de passagem, um baita pacote de maconha, não adianta, você mulher, você homem, tenta entrar no sistema penitenciário no dia de visita, vai quebrar a cara, existe o Boris Kahn, existe a experiência dos agentes penitenciários, um perfil, uma triagem que é traçada, e eles estão conduzindo cada vez mais aqui para a delegacia pessoas que tentam entrar no sistema, agora ela já está gestante, e o marido preso por homicídio, deve também ficar ao lado no sistema Santa Luzia. A gente, não adianta, o pessoal parece que perde a noção, né, acha que vai entrar até em bolo, no pão, na marmita, no refrigerante, na roupa, no sapato, mas os senhores estão preparados para poder fazer a detenção desse tipo, a apreensão desse tipo de material. Exatamente, não só nesses locais que você comentou, mas inclusive dentro do próprio corpo, já sabemos que tem mulheres que se submetem a colocar esse tipo de produto, introduzir no ânus, na vagina, e até engolir muitas vezes esse tipo de produto para chegar dentro da cela, expelir e distribuir para os seus parentes, né, para o uso. Então, essa é uma prática, infelizmente, corriqueira, mas que em 99% dos casos são frustradas graças da nossa tecnologia, né, a tecnologia foi investida no Estado. Bom, que bom que chegou esse equipamento Boris Khan, que bom que os senhores estão recebendo de um tempo para cá essa atenção, né, na medida do possível do governo para poder evitar que esse tipo de entorpecente entre nas celas. Isso foi no cadeião, isso foi na manhã do domingo. O que que ela passou? Ela, no momento em que os senhores detectaram, o que que ela disse? Ela confirmou que iria levar para o companheiro dela? A única reação dela foi ficar nervosa, nós percebemos que ela estava gestante, ficou muito nervosa, a gente conduziu ela calmamente até a recepção, falou com o fiscal, e mandou ela guardar até que a viatura do GER, que é uma equipe que a gente tem ela especializada, trouxe essa aqui para a delegacia. A reação dela foi ficar estática, parada, tremendo, com nervosa. Sabendo que fez besteira. Sabendo que fez besteira. Ela chegou a citar se foi pedido dele, se foi ordem dele para poder entrar com esse material? Ela fez uma alegação um tanto fantasiosa, dizendo que comprou a comida lá fora, pronta, né, porque ela não queria trazer comida de casa, então ela comprou comida pronta para levar para o preso, para o esposo dela. Obviamente que os senhores não acreditavam. Ela vai comprar uma comida pronta que já vem com a maconha para o esposo dela. Seria uma marmitinha extremamente cara, né? Cara demais e com efeito colateral daqueles que se o cara comer, se fumar, já fica doido, se engolir, fica pirado. Exatamente. Bom, isso aqui também estava com ela? Isso também estava com ela, mas isso aqui é permitido entrar. Os artes são uma droga, mas é permitido. É uma droga lícida, infelizmente, ainda é lícida. Bom, parabéns aí o trabalho de vocês. As visitas geralmente são aos domingos, só aos domingos? Sábado e domingo. Sábado e domingo. Elas têm início nas primeiras horas, já na manhã do domingo e vai até que horas? Ela começa sempre às nove horas da manhã e vai até às três e meia da tarde. Três e meia da tarde. Tempo suficiente para os senhores terem um grande trabalho, né? porque são várias pessoas e principalmente a grande maioria são mulheres que vão fazer visita, né? Do contrário, isso é uma porcentagem bem pequena. Exatamente. A maioria são mulheres. É muito raro encontrar droga com homens, com pais de reeducados ou com irmãos, filhos. Normalmente, são com mulheres ou utilizando crianças, colocando a fralda ou alguma coisa dentro do... Caso que os senhores já detectaram, né? Até dentro de boneca, de fralda, de roupinha, de bebê, é onde eles idealizam, colocam em prática, mas os senhores têm que estar atentos o tempo todo. Exatamente. Já foram encontrados até dentro de bananas, são a palma de banana que foram cortadas os bicos da banana, tiraram o miolo, colocaram a maconha, colaram o bico de banana com o super bonde e tentaram passar como se fosse banana. Parabéns, viu? Grande trabalho do pessoal do Cadeião. Vai subestimando os agentes, vai? Vai tendo ideias aí mirabolantes, achando que vai colocar na maçã, no melão, na melancia, na marmitinha. O pessoal está estudando vocês à frente do tempo. É você indo e o pessoal já está voltando, inclusive trazendo vocês, principalmente as mulheres, cabeça oca, que está atendendo o pedido dos maridos no sistema penitenciário, aqui para a central de flagrante. O caso agora é com a polícia civil. Guauro Leymar. E aí, Fábio, aí você falou aí que seria uma marmitinha bem cara. Preço mais alto ela vai pagar agora, que infelizmente vai ficar vizinha ali do marido. Bem vizinho mesmo ali. Adianta, ô, Magê, um negócio desse? Aí vem com um papo, diz, como é que você já sai para comprar uma marmita assim? Já com o Tupperware, com o negocinho, com tudo. Besta, burro e doido. São os outros três ao mesmo tempo. Eu tinha dito, ou essas mulheres recebem uma pressão muito grande para fazer um negócio desse ou são muito trouxas para fazê-lo. No caso dessa aqui, eu acho que não foi a pressão não, viu, ô, Magê? Já que ela veio com esse papo, ela sabia exatamente o que estava levando lá para dentro do presídio. Eu vou te contar um negócio. Agora, piorou de vez. Eu, casal, agora já pode dizer que tem um novo endereço. Ele num presídio e ela no outro. É assim, ó. Infelizmente, valeu a pena, comadre? Eu lamento, mas lamento muito. Olha que situação. Triste isso. Muito triste. Venha porque eu quero dar para você agora uma dica muito importante, hein? Olha só, eu vou falar da Semana da Mulher na Farmácia Permanente. Gente, super desconto nos anticoncepcionais a partir, sabe de quanto? 30%. Lauro, a partir de quanto? De 30%. Bora ver? Aproveite, hein? Alicate Mundial, 13,99. Fralda Turma da Mônica Roupinha, 33,99. Leve a segunda por 23,49. Desodorante Monange Aerosol, 6,49. Monitor de pressão Onron, 86,90. Fralda Big Fral, leve 4 e Pag3. A unidade sai por 17,99. Semana da Mulher na Farmácia Permanente. O repórter Watson Correa acompanhou tudo e traz agora pra gente na tela do plantão. Watson, a história é sua, pode contar. A coletiva com a imprensa ocorreu na Prefeitura de Maceió. O prefeito Rui Palmeira e a coordenadora de defesa civil do município, Joana Borba, responderam perguntas dos jornalistas. Rui Palmeira falou sobre a reunião em Brasília com representantes da Minas Energia e outros órgãos para tentar descobrir os motivos do afundamento do bairro do Pinheiro. As pessoas estão perdendo a oportunidade de fazer negócio, os imóveis estão desvalorizados e claro que pra isso a gente tem solicitado agilidade nesse diagnóstico por parte dos órgãos federais pra se for o caso a gente conseguir minimizar ou realmente resolver a questão. Então, não há nesse momento outra coisa a fazer. Como você disse muito bem, nós estamos lidando com vidas por isso de forma preventiva a defesa civil municipal já está removendo essas famílias desses imóveis mais afetados. Eu acho que isso é a prioridade da Prefeitura de Maceió. Até o início da quadra chuvosa a Prefeitura quer tirar do bairro mais de 400 famílias que moram na área de risco. Até o momento já são aproximadamente 300 e algumas famílias que já saíram dos seus imóveis e nós temos nesse período antes da quadra chuvosa que remover pelo menos 490. Que esses são os imóveis identificados como os que têm realmente mais risco. Então, até o início da quadra chuvosa a gente tem que remover realmente essas famílias desses 490 imóveis. Inclusive, é esse quantitativo que o governo federal vai liberar o recurso de apoio financeiro. Claro que nos preocupa porque são vidas e a gente sabe que alguns imóveis têm uma situação muito preocupante que pode realmente com a chegada das chuvas com o período de chuva realmente ficar com a estabilidade ainda maior. Então, a gente precisa e vamos fazer a remoção dessas 490 famílias a priori porque isso pode mudar alguns desses imóveis que hoje não estão inseridos na chamada área vermelha poderão amanhã também ser inseridos então esse quantitativo pode aumentar dependendo dos estudos que estão sendo feitos. A garantia do aluguel social tem duração de 6 meses mas pode existir prorrogação por mais 6 até que tudo seja esclarecido. A maioria deles saiu já dos apartamentos já que são talvez os imóveis que estão em piores condições já os primeiros estão recebendo o auxílio esse valor de mil reais que foi passado pelo governo federal nós estamos estudando junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional na última segunda-feira infelizmente o ministro por conta da tragédia de Brumadinho não estava em Brasília eu tinha marcado audiência com ele ele não pôde me receber porque estava em Minas Gerais exatamente para a gente ver uma alternativa de moradia para essas pessoas a gente tem algumas ideias já para aquelas especificamente para as pessoas daqueles conjuntos mas a gente depende de um aval do Ministério do Desenvolvimento Regional eu vou tentar novamente uma nova audiência em Brasília com o ministro Gustavo Canuto sobre indenizações o prefeito disse que até o momento não tem condições de apontar quem vai arcar com os gastos primeiro a gente tem que saber a causa para saber quem vai indenizar se obviamente for a mineração que como eu disse na reunião da última segunda-feira os técnicos afirmaram que não há essa definição haveria quem indenizar que seria impriso está sendo enviado para a Câmara de Vereadores um pacote de alterações nos tributos recolhidos do bairro os imóveis que tem algum tipo de comprometimento as rachaduras imóveis que estão sendo abandonados todos esses serão inseridos no projeto de lei que nós vamos enviar à Câmara Municipal mas obviamente é isso para os imóveis que forem realmente atingidos e a Defesa Civil tem esse tem esse laudo para que nós possamos nos basear exatamente em quem teve esse tipo de prejuízo a Prefeitura vai isentar ao IPTU Muito bem portanto resta saber agora quais são essas alternativas a que o Prefeito Rui se refere que ele faz alusão para as famílias lá do do bairro Pinheiro vamos aguardar brevemente poderemos ter essa novidade aí portanto eu já até imagino se tem essas opções então é uma eu acho que é a grande novidade da história é essa a grande notícia a notícia melhor que eu ouvi até agora eu não sei como vai se dar isso o prefeito não deixou claro mas eu acho que até agora a melhor notícia que foi dada que já se há alternativas para as famílias que tiveram os imóveis mais atingidos os que estão prejudicados então já há aí uma alternativa de moradia para essas pessoas dependendo agora do Ministério do Desenvolvimento Regional vamos esperar agora portanto o que será isso e repito para mim essa é a grande novidade da história vou para o intervalo volto já já com informações sobre um homem que bateu na mulher e ainda mordeu um policial estava virado na cebola o cara deu umas pancadas na mulher chegou o pessoal para morrer dá um trechê dessa história dando com essa história eu vou para o intervalo volto já durante a imobilização tentou a camisa manga longa mas mesmo assim ainda conseguiu causar essa lesão eu vou para o intervalo